O Haki de Observação é uma forma de Haki que concede ao seu usuário um sexto sentido que lhe permite sentir presença, força e emoções de outras pessoas, bem como ganhar habilidades pré-cognitivas limitadas. Isto confunde muita gente. Quando o Haki de Observação começou a ser introduzido em One Piece, Luffy contra Mihawk e Marineford já utilizou a previsão do futuro ao perceber que seria cortado antes mesmo do golpe ser desferido. Como e despertou a voz de todas as coisas? Como funciona o mantra de Enel? Pois não vimos mais nada aparecendo na série. A previsão do futuro é mesmo imbatível? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam muito bem hoje trazendo um vídeo detalhando, explicando, destrinchando o Haki de Observação, que gera muita dúvida nos fãs, porque não temos nada parecido com o mantra de Enel sendo utilizado. E aliás, a visão do futuro é mesmo imbatível? Como funcionam esses poderes? Quais as subcategorias que podem ser empregadas com o Haki de Observação? Assiste até o fim, esse vídeo está muito legal. Antes, você é novo no canal? Aproveita para se inscrever, escritama galáctico, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês todos os segredos do Haki de Observação. O Haki de Observação concede ao seu usuário um sexto sentido, que sim, lhe permite sentir a presença, a força e mesmo as emoções de outras pessoas. Oficialmente surgiu pela primeira vez com um nome diferente, o nome de Mantra. Quando Satori utilizou para lutar contra Sanji, Luffy e Usopp, enquanto eles passavam pela aprovação das bolas lá em Skypiea. A Isa é a única Xandia conhecida que tem esta habilidade chamada Mantra. E serviu como um ponto de virada, quando ela acabou ajudando o Luffy a conseguir localizar onde estava o Deus Enel. A força varia entre os usuários, com Enel parecendo ter o maior alcance desse poder. Com a sua Akuma no Mi, a Gorogoro no Mi, Enel na verdade consegue captar as ondas eletromagnéticas no ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor. Isto ampliou e muito o alcance do seu mantra para encobrir aproximadamente toda a ilha de Skypiea. E por isso o Enel era um monstro no uso desse tipo de Haki de observação, por combinar o poder do seu fruto com o seu Haki. Mais tarde na série, durante a explicação de Rayling sobre o Haki para Luffy, foi confirmado que o Mantra e o Haki são as mesmas coisas, e que Mantra é simplesmente o nome que os Skypiea deram para a habilidade. Mas o que exatamente é possível fazer com esse tipo de Haki? O uso desse tipo de Haki concede ao usuário a capacidade de acessar uma espécie de percepção extrasensorial que concede ao seu usuário vários tipos de habilidades úteis e várias categorias. Estas habilidades são grandes vantagens na maioria das ocasiões, principalmente em combate. Haki de observação, ao contrário dos outros tipos de Haki, dificilmente tem qualquer indicação visível quando usado no mangá. Como aquele efeito de escurecimento que geralmente aparece para o Haki do armamento, ou quem sabe aquele efeito de cascata para o Haki do conquistador. No mangá é um pouquinho mais difícil de notar. Além da sua taxa de esquiva ser aprimorada, não temos muita indicação. Já no anime, geralmente, aqueles que são capazes de utilizar o Haki de observação são destacados e mostrados com as suas pupilhas vermelhas e brilhantes. As possibilidades de uso são várias para esse tipo de Haki, começando com o sentido de presença. Basicamente é o que Fujitora utiliza para caminhar. Não se engane com aqueles olhos feridos e cicatrizados, porque essa é a aura vista através do Haki de observação. O uso mais comum desse tipo de Haki permite ao seu usuário sentir a presença de outras pessoas. Rayleigh afirma que dominar totalmente esta habilidade vai permitir ao seu usuário ver os outros, mesmo se eles estiverem escondidos da vista ou mesmo muito distantes para serem vistos naturalmente. Este é o tipo de Haki que permite ao seu usuário ver outra pessoa através da sua aura, seja atrás de paredes, edifícios, estrategicamente escondidos ou mesmo camuflados. Quando vistos desta forma, o usuário não pode realmente ver a pessoa ou o animal com quaisquer características físicas, mas consegue reconhecer o alvo apenas pela sua aura. Outra forma empregada pelo Haki de observação é o sentido da força. Esta aplicação do Haki permite que o usuário consiga mesmo medir a força das pessoas cuja presença ele consegue sentir. Este uso de Haki é muito útil para encontrar auras poderosas, algo que Sanji exibiu lá na ilha de Zou quando sentiu a aproximação de Neku Mamushi perto de Beji. Através do sensor de força, o usuário pode localizar facilmente mesmo aliados poderosos ou evitar inimigos também poderosos. Também foi visto pela primeira vez quando o Rayling utilizou este tipo de Haki para sentir que havia mais de 500 criaturas lá na ilha de Ruskania que eram mais fortes que o próprio Luffy naquela época do seu treinamento. Um outro bom exemplo é quando Kobe conheceu o Kyrus e ele imediatamente pôde sentir o quanto o herói era forte simplesmente sentindo a sua força. Esse tipo de Haki é o que pode causar problemas para a invisibilidade de Sanji e Shiryu caso eles tentem se aproximar sorrateiramente dos seus inimigos. Bom, temos também o sentido da emoção. Esta variação do Haki de observação permite que o seu usuário sinta e tenha até mesmo empatia com as emoções e a natureza dos outros. Um bom exemplo temos a Rainha Otorrimi da Ilha dos Tristões que utilizou essa forma de Haki para sentir o sofrimento e as emoções bem como os gritos vindos diretamente do coração de Fischer Tiger. Um outro bom exemplo é o próprio Fugitora que não sentiu nenhum traço de ressentimento dos cidadãos lá de Dressrosa descobrindo que na verdade eles estavam colocando uma fachada apenas para ajudar os chapéus de palha a escapar. No entanto, esta habilidade obviamente não é perfeita. Pessoas com alto controle sobre as suas emoções e habilidades de atuação podem de certa forma conter esta técnica. Um exemplo disso é Squad, Purim ou mesmo Kanjuru que foram capazes de enganar usuários muito proficientes no uso do Haki de observação como o próprio Barba Branca, Sanji ou as Nove Bainhas Vermelhas. Quando alguém desperta a estabilidade de forma inconsciente, torna-se muito vulnerável a ter empatia passiva com as emoções negativas dos outros sem ter a sua fortaleza mental adequada. Isto pode ser uma experiência para lá de traumática para o seu usuário, especialmente no contexto de várias pessoas morrendo no local aonde o cidadão despertou o seu Haki, pois o usuário vai ter empatia passiva com essas fortes emoções de medo, dor e ódio. Isto foi mostrado com Kobe. Esta cena confunde muitos fãs achando que Kobe na verdade utilizou a voz de todas as coisas. Na verdade é o seu Haki de observação recém desperto pelo trauma da guerra de Marineford ao qual ele não conseguia controlar de maneira nenhuma. Mais uma grande variação aqui é o sentido da intenção, outra variante do Haki que permite que seu usuário sinta toda a intenção de outra pessoa de agir no futuro imediato, especialmente através da sede de sangue ou mesmo a intenção de matar durante um combate. Permitindo que o seu usuário consiga prever o que alguém vai fazer geralmente segundos antes. No entanto não deve ser confundido com a habilidade real e literal de ver o futuro que requer um outro nível de habilidade inteiramente avançado para o uso do Haki de observação. Mas naturalmente esta aplicação que falamos agora é bem preditiva com o Haki e é muito útil em batalha, já que o usuário dependendo do seu nível de proficiência de uso, pode ter muito mais facilidade em prever o caminho de ataques de inimigos como balas, espadas e com isso esquivar ou contra-atacar os seus inimigos. Quanto maior a intenção de realmente matar ou causar dano por determinado inimigo, mais previsíveis seus ataques vão ser. E claro, uma vez que a intenção se torne consciente, tem que estar bem presente para que alguém assinta realmente com o seu Haki de observação. Quaisquer ações feitas de forma inconsciente ou com total indiscriminação não podem ser previstas. E um ótimo exemplo de como contornar isso é com Luffy, exatamente. Durante a sua luta contra o Enel, ele foi capaz de conter o mantra do Enel lançando ataques em direções completamente aleatórias e descontroladas. Luffy também faz isso com o Katakuri, utilizando os golpes do Snake Man, tornando eles golpes aleatórios sem uma rota definida. E claro, temos a forma final e avançada, o sentido do futuro. Se treinados o suficiente, os usuários de Haki de observação avançados, como Katakuri e mesmo Luffy, podem ver um curto período no futuro. Em vez de apenas sentir o que iria acontecer por intuição, o usuário deste novo nível avançado de Haki, pode literalmente ter uma imagem mental formada e bem precisa do que vai acontecer no futuro imediato. Ao contrário do Haki básico, não há necessidade de sentir emoções ou mesmo intenção para utilizar esta habilidade. Mas, esta técnica avançada do Haki de observação provou ser uma contramedida muito eficaz quando combinado com Akuma no Mi, cujos poderes concedem habilidades de intangibilidade ou mesmo algo bem similar como as Loguias ou as Paramécias especiais. Porque com a previsão do futuro, eles podem simplesmente prever os ataques dos seus oponentes e mudar rapidamente a forma dos seus corpos, a fim de evitar o contato direto do dano. Katakuri é um grande usuário desta tática, já que ele faz buracos no seu corpo e se remodela utilizando o Mochi, para que os ataques passem pelo vazio sem realmente tocá-lo, dando a grande impressão de que nem mesmo o Haki de armamento funciona contra o seu corpo, enquanto na realidade os ataques simplesmente não funcionam porque não há nenhum contato com ele. A visão do futuro tem as suas limitações sim, ao contrário do Haki de observação básico, O usuário da visão do futuro precisa se concentrar adequadamente para conseguir usar a estabilidade. Se o usuário não estiver concentrado o suficiente, ele pode não conseguir ver o futuro. Além disso, o usuário desse Haki de observação com visão futura só pode interpretar o futuro por meio dos seus próprios sentidos. Katakuri, como exemplo, previu o Sermapurin chorando no altar do casamento. Mas como Katakuri estava muito longe do altar, em sua visão ele não conseguia ver o que tinha acontecido, ele não sabia realmente o que havia causado o choro de Purim. Ou seja, a visão futura não desenha todo o ambiente, quem estiver lá, se o usuário estiver longe do que tenta focar. O futuro que o usuário vê também pode sim ser alterado, o que pode resultar em um resultado que o usuário acabou não prevendo. Um exemplo bem legal, Charlotte Katakuri foi capaz de ver Sanji se esquivando do tiro de outra pessoa e tentou intervir. Imediatamente atacando o próprio Sanji. No entanto, ele não foi capaz de ver o resultado da sua própria intervenção neste evento a tempo. Resultando que Sanji surpreendeu o Katakuri quando ele conseguiu se esquivar do seu ataque também. Por que aconteceu isso, galera? Katakuri usou a visão do futuro para ver Sanji se esquivando do tiro de outra pessoa, não para ver se o seu tiro iria acertar. Foram dois eventos separados aqui. A grande dúvida também que surge é o que aconteceu com o Luffy lá na Guerra de Malenfort. Ele realmente conseguiu usar a visão do futuro? E a resposta é que sim, meus amigos. Todos os conceitos de Haki eram algo embrionários. Lá na Guerra de Malenfort estavam sendo desenvolvidos. Talvez esta cena inicialmente foi feita para mostrar toda a aura que Mihawk tinha. Assim como aquela aura, aquela intenção demoníaca que Zoro passou para Monet. Luffy realmente viu suas mãos sendo cortadas se ele não fizesse algo. Mas com o andar da história, isto acabou caindo como uma luva. Uma espécie de prenúncio da visão do futuro. Luffy pode realmente ter utilizado esta habilidade pela primeira vez de forma inconsciente durante seu encontro contra o Mihawk lá em Malenfort. Permitindo-lhe assim prever e evitar a amputação de ambos os seus braços pela espada do Senhor da Guerra. Então é isso galera, basicamente esta é toda a explicação que você pode tirar do Haki de observação e todas as formas que podem ser empregados. Ok? O mantra, os sensos de força, de presença, de emoção, a visão do futuro que é o mais absurdo de tudo e não pode ser usado de qualquer forma. Requer realmente concentração. Perfeito? É complicadíssimo de usar e por isso que o Luffy não está spamando este poder ainda. Enfim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, curtindo. Se você gostou, deixe o like para eu saber, compartilhe com seus amigos que tem dúvidas. Até o próximo meus amigos. Olhem por assistirem. Fui.